Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do verão está chegando né e aqui deu tudo certo né que tá tudo resolvido já eu poderia até dar uma isolada melhor aqui em volta aqui mas eu não vejo muita necessidade não viu de isolar aqui em volta eu só remover isso aqui que aqui vai ser uma área quente provavelmente então não tem porque eu isolar isso aqui de outros locais né vai ficar 95 graus aqui né a temperatura que a temperatura que saiu a água poluída da cala poluída água salgada daqui ela sai nessa temperatura então por enquanto não tem porquê isolar então por enquanto eu vou deixar dessa forma eu só vou remover daqui é esses blocos desnecessários na verdade é vamos remover esses blocos desnecessários e aí eu copio o que eu vou precisar só para os outros e vão começar a organizar agora essas saídas né de material tira aqui certo depois que eles construírem tudo a gente começa a puxar para lá vamos começar a organizar a parte do petróleo deixa eu isolar essa área aqui ó que já deveria estar isolada é acho que é mais fácil desconstruir esses blocos aqui trocar para bloco de obsidiana porque se eu colocar outro bloco por cima provavelmente o aço vai cair para lá então vou desconstruir para ele lá para baixo e vamos começar a trazer esse material quente também que ficou aqui né trazer esse material quente para os dispensadores ali em cima então aqui eu vou colocar aqui ó para trazer tudo que for coletável certo e vamos copiar essas configurações daqui para cá dessa forma e esses daqui já tá desmarcado né esse aqui tá desmarcado acho que não tem nenhum para fazer coleta dos outros eu desliguei tudo acredito eu que tá tudo desligado espero que sim certo beleza como é que tá a temperatura da base ok muito bom muito bom show de bola tá ué não submerso em líquido 226 kg de água poluída tá me trolando isso aqui né mudou será não é mais 140 kg tá peraí que a gente já volta aqui deixa eu ver aqui se eles desconstruíram começar a ajeitar esses detalhes aí e agora agora aqui é só copiar pegar né tirar uma foto aqui ó bimba e aí eu vou colar aqui e colar e aonde que cola é na lateralzinho aqui aqui certo e tem mais algum desses geysers não lembro acho que não né acho que geysers ações tem o de a tem esse aqui mas como esse aqui já tá feito então deixa assim não vou mexer nele né tem aqui esse aqui ó e a gente também pode bombear para outro lugar sem problema eu vou colocar também vou colocar aqui e a gente vai só que tem que mudar aqui para uma porta né isolar a parte de cima tá mas deixa eles construir a parte mais complexa aqui só vou tirar aqui o material para para não dar problema vou ter problemas aqui talvez para trazer outro gás para cá mas ele tá dormente né vamos tentar mexer com ele ainda nesse episódio para não ter surpresa desagradável depois né já deixar aqui já pressurizado já o enxofre também seria legal ter outro gás aqui já mas a gente vai providenciar não tem problema o que mais que nós temos aqui para fazer isso esse aqui já tá beleza esse aqui também eles se prenderam claro colocar aqui uma escadinha aqui para eles saírem não vou construir a escada deixa eu colocar elemento mais próximo não tem nada aqui que vocês possam ter a renito a renito vai vamos gente a renito tem aí eu preso um monte de gente aqui oi a malafaia valentina com todo mundo preso aqui e aqui embaixo também e a gente vai começar a organizar isso aí vamos também trabalhar ali no petróleo acho que eles já estão trazendo o material para cá já estão continuar removendo aqui o material quente que tá aqui para poder abrir essa área logo né que essa área tá forma o tempão parada aqui sem necessidade porque é só isolar onde o vulcão tá abre aqui deixa eu ver o que mais está quente aqui para ser removido aqui aqui esse material não tá tão quente né 74 graus não esse aqui não tá tão quente não a gente só quer o material quente e esse aqui esse aqui aqui também acabou caindo aqui de qualquer maneira o aço aqui e aqui ó pronto dessa maneira que eles vão limpar toda essa área aqui ó e aqui o material tá desse lado aqui não tá tão quente que causa preocupação vamos também ajustar aqui essa questão aqui do do hidrogênio né porque ele tá dormente espero que sim não não tá dormente falta 82 vou começar a perder hidrogênio então vou super pressurizar aqui a área do hidrogênio também deixa eu tirar aqui estruturas tem que ser pelo menos três de altura assim né aqui e aqui aí vai ter um bloquinho aqui e um bloquinho aqui e aí tem que ter uma escada para eles subirem até lá para finalizar o trabalho aqui eu vou ter uma saída de líquido primeiro vou dar a gotinha de de nafta aqui né 500 graus a nafta aguenta então tá tranquilo botar o esvaziador de garrafa aqui e aqui certo já estão recolhendo as coisas vamos de olho no petróleo agora eu acho que aqui eu só preciso de um outro gás né mas antes eu tenho que criar uma bolha aqui de petróleo vamos ligar esse sistema aqui de onde é que vai ver essa água vida aqui ó vem daqui e conecta aqui dessa forma ela vai trazer água para cá o tempo inteiro depois a gente vai resfriar esse local como eu falei né provavelmente vou utilizar essa área aqui para fazer isso um resfriador aquático aqui porque energia não é mais o meu maior problema agora é minha malha energética né que tá com potencial acima do que o fio aguenta falar no caso o potencial tá 23 e ela tá batendo ali 15 a 16 então já tá na hora de começar a pensar em trocar esses cabos de alta tensão já vamos fazer essa troca aqui ó cabo condutivo potente o que eu tenho mais atualmente alumínio então vai ser de alumínio né por isso que eu já faço os adaptadores já com o cabo com o material né que aguenta 50k porque os adaptadores depois é mais chato de trocar os cabos é só construir por cima os cabos é só construir por cima vou trocar todos os cabos aqui e já volta eu falei em trocar todos os cabos mas eu tô sendo bem inocente né eu consegui construir alguns cabos só aqui né da parte interna aqui da base aqui ó acho que eu puxei para cá né ó o alumínio para quando já foi três toneladas de usar um pouco agora então de chumbo que eu tenho 68 toneladas é que o chumbo tem que tomar cuidado também não pode ficar torrar o chumbo de uma vez se a gente precisar fazer alguma coisa aí uns trazes urgentes tal para consertar o trás só vai vidro né mas para construir ele vai o chumbo pelo menos a área interna da base aqui eu consigo trocar os cabos de alta potência já vou tentar trocar o máximo possível aqui sem gastar todo chumbo pronto acho que a maior parte eu já consegui fazer os restantes que ficou faltando aqui é mais é que não tá ligado ainda né o cabo até toma dano mas não vai atrapalhar a gente no momento então pelo menos a parte grossa aqui do da base aqui já já consegui trocar os cabos por cabo de 50k tá vai ficar amarelo mesmo porque tem cabo de 20k na rede tá mas agora pode ver que esse cabo aqui ele já marca como branco 2350 a gente tá quase na metade da carga desse cabo e eles vão ir construindo aqui dentro aos poucos né assim que eu vou liberar a passagem para eles entrarem aqui nós não vou construir nada aqui dentro aí beleza é certo vamos lá é a parte que eles estão limpando ó tão limpando cada vez tem menos coisa aqui dentro vamos lá eu preciso jogar aqui dentro aqui uma nafta ou um petróleo e talvez o petróleo funciona melhor do que a nafta tem que ser qualquer coisa que seja mais pesado do que o material que vai ficar aqui né eu tenho quanto de nafta deixa eu ver tem um pouquinho então qualquer um quilo de nafta já resolve o problema eu já vou copiar daqui para cá as configurações porque provavelmente alguém já deve estar vindo trazer para cá aqui no caso é o Mateus mas tem mais aqui ninguém não na verdade os dois estão trazendo perfeito e aí eu posso até diminuir isso aqui ó depois vou dar uma diminuída nesse aqui para sair para cima ali o o hidrogênio para ele sair direto para cima e ter para onde ser transportado duplicante preso aí hein tá entrou mas não saiu parabéns Marcelo só ligou a saída a entrada a saída deixou desligada trocar esses cabos vai vai dar uma melhoria gigantesca já na decoração né que ficava totalmente zoada aqui dentro aqui ó tem cabo de alta tensão aqui dentro mas a decoração tá boa aqui tá inacessível né então se eu abrir por aqui eles conseguem acessar se eu abrir aqui é burrice aí tem alguém sufocando ou a Mateus como é que você sei que ele tinha passado sem traje mas não ele só tirou para respirar mesmo e vamos no petróleo e esquecido petróleo parabéns Marcelo ok que que eu preciso só agora de um gás aqui qualquer e pode ser até mesmo tem que ser um gás mais pesado eu tenho cloro não tenho cloro de oxicarbono também não tem o gás natural hidrogênio é mais leve vamos tentar o hidrogênio também não tenho gás natural não adianta e não respirar eu tenho algum aqui oxigênio tem oxigênio tem porque o oxigênio ele vai subir né mas eu acho que não vai ser problema não porque aí eu desligo na hora que o oxigênio subir e aí já começa a pressurizar já aqui embaixo essa porta aqui tinha que estar trancada falando isso antes que eu esqueça deixa eu trancar ela é aí o duplicante não consegue acessar aqui né Marcelo tem que abrir aqui ó a não deu tempo e não precisa mais abrir aqui e pode tirar aqui não precisa mais nada aqui pronto tá feita a pressurização oxigênio em cima e embaixo gás natural 15 kg pressurização concluída tudo certo só falta trancar essa porta prontinho agora que que eu vou fazer aqui um acho que eu vou desconstruir esse cara aqui tô com medo só do gás do oxigênio vazar para cá e será que vai vazar um não vazou tá bom desliga aqui porque eu não vou deixar isso aqui funcionando infinitamente não é essa intenção eu vou trocar esse cara aqui por um sensor um sensor hídrico que vai ficar nesse ponto aqui ó esse sensor hídrico ele vai desligar todas as pode ser de pode ser de ferro ele vai desligar todos esses caras aqui ó aqui aqui e lá em cima essa é a função dele deixa construir tudo aqui aí eu retiro daqui as coisas alguém por favor e traz esse oxigênio para cá para ele não ficar lá subir 10 aqui ó no oxigênio alguém vai lá pegar episódio para começar a ajustar né as coisas agora e é o seguinte como vai parar de cair petróleo aqui embaixo eu preciso drenar essa água daqui para o seguinte começar a escavar aqui 3 de altura 3 de altura vou começar a dar uma saída aqui para as coisas 3 3 tem areia aqui né areia fogo areia atrapalha demais escava aqui se der começar a dar uma vazão aqui para as coisas porque aí eu consigo fechar aqui ó e eu coloco uma bomba aqui dentro para tirar esse líquido daqui porque aqui eu vou começar a trabalhar deixar deixar no vácuo uma bomba aqui alguns alertas amarelos ainda e pronto trouxeram toda a nafta para cá desmonta e desmonta não tá preocupado não se ia vazar aqui tá porque aqui é é o de menos se construiu agora que eu preciso de duas saídas de líquido uma aqui e outra aqui e eu preciso que os os canos como é que eu faço aqui eu divido um para cada temperatura que vai ficar muito alta para a água ficar parada aqui dentro né então a água já tem que vir para cá já na quantidade correta para ficar pingando infinitamente a água não vai poder ficar parada aqui dentro tá muito quente aqui também não não sei que não seja água né pode ser petróleo é fazer com petróleo gasta pouquíssimo e tem uma saída de petróleo já aqui em cima fazer isso agora então vou colocar aqui um uma válvula duas válvulas na verdade uma de cada lado assim que eu lembrar onde está a válvula aqui a temperatura e tem que ser aço né aqui infelizmente não vai dar para arriscar então vai ficar uma válvula aqui e uma válvula aqui que vai ficar pingando aí uma quantidade ínfima de petróleo infinitamente essas saídas de líquido aqui não existe mais não pode montar essas duas que elas faziam parte do sistema antigo e vão puxar o cano por aqui com uma ponte aqui e aqui e você tá essas válvulas para o mínimo possível certo a sequência é petróleo bruto nafta e petróleo então significa que é mais leve né do que a nafta então eu posso pingar em cima da nafta sem problema tiro o material daqui vou botar para recolher essas coisas estão fazendo a limpeza aqui da das tranqueira só não posso esquecer desse vulcão aqui ó tá dormente falta 13 ciclo para ele entrar a erupção tem que fechar ele antes de entrar a erupção né então vamos limpar eu vou botar isso aqui rápido mas não tem problema a faltou o cano aqui cano aqui e o cano aqui se eu só dá um pires aqui porque não pode descer material ainda né calma aí não pode ainda descer esse material só precisava de uma tá eu vou fazer duas só pela simetria mas só precisava de uma só beleza construíram e agora vamos ajustar essas válvulas aqui para 0.001 não 0.01 vai não deixa mais zero o jogo não tá deixando mais a já tá em gramas aqui né então é 0.1 é já tá em gramas aqui não é quilo bom então aqui é 0.1 grama por segundo alguém faz alternância desse aqui alguém faz alternância alternância desse aqui enquanto tiver tarefa a alternância não foi feita tá então enquanto tiver uma tarefa aqui determinada ela não foi feita assim que ela for realizada some a tarefa daqui então se você quiser que realize da maneira mais rápida possível você põe sub 10 e aí eles alternam rapidamente para você e você não precisa mais se preocupar depois é só tirar sub 10 ó alternou não tem mais tarefa aí só tirar sub 10 ó né caso você tenha dúvida se alternar ou não é só verificar ali no mínimo eles removeram né tinha um aviso de quanto tava acertado mas acho que não tem mais e é parece que não tem mais agora só falta construir esses canos e aí eu já posso liberar na verdade eu posso liberar agora né o lugar aqui pronto e aí o hidrogênio começa a vir vir para cá para cima já começou a apertar o hidrogênio aqui em cima a quantidade já aqui ó e vai aumentando e aí quando terminar de construir os canos vai construir o outro lado só que tem um problema aqui nesse sistema que é o seguinte é pode acontecer de ficar no vácuo aqui e se aqui embaixo ficar no vácuo eu vou ter um problema e eu acho que eu vou trocar a válvula pela né trocar o sistema analógico pelo sistema digital acho que eu vou trocar pela válvula medidora de líquido eu vou desconstruir porque com a válvula medidora de líquido eu só não lembro qual que é a temperatura dela que ela vai derreter eu acho que vai ser a temperatura do aço né deixa eu ver aqui detalhes é a temperatura do aço e ela vai aguentar mais 200 graus beleza vou trocar porque aí eu consigo controlar elas através da pressão aqui embaixo porque quando a pressão aqui embaixo tiver muito é baixa já não vale mais a pena é continuar pingando aqui então vou fazer vou fazer essa troca aqui do analógico digital tinha esquecido esse detalhe do vácuo não pode ficar no vácuo aqui antigamente não dava né antigamente dá mó trabalho para fazer isso porque você tinha que fechar a saída vida parar de trazer o líquido para cá dava mó trabalho e agora já não agora você tem essa válvula Zinha agora não né já faz um tempinho que tem essa válvula Zinha aqui que ela resolve esse problema para gente vai uma aqui e uma aqui elas tem que ser energizadas e tem que ser automatizadas para dar o reset vou energizar elas lá fumar ela voltou a expelir ela tinha parado voltou a expelir acho que é um bom momento já para começar a subir os blocos aqui para diminuir a área né não está subir os blocos na verdade esses dois últimos blocos são adiabático é não é muito bom deixar colado porque pode ser que como é que ela tá aqui ela tá soltando 400 gramas não acho que dá para deixar colado assim ó construíram as válvulas aí você tá agora aqui sim aqui tá em quilo ó então a gente vai colocar ela para 0.001 certo e agora qual que vai ser o reset delas né qual que vai dar o sinal para que elas voltem a pingar a pressão aqui dentro então vou colocar aqui um sensor de pressão que eu vou colocar tanto faz aqui o lado colocar aqui certo e vai um cabo que vai conectar no reset aqui e no reset aqui é claro que ele ficou preso né alguém tinha dúvida zero ela mesmo viu e aqui eu vou empurrando hidrogênio para cima então para dar um players aqui só para controlar essa automação é toda vez que tiver acima de 500 gramas pode ser né 500 gramas tá bom ele tiver acima de 500 gramas vai mandar um sinal verde para habilitar de volta opa que aconteceu aqui que ficou ligado ué wi-fi agora a tá a válvula que eu liguei errado e espera aí a zona que colocar aqui né e colocar a ponte aqui ó a ponte vai aqui e aí daqui ela vai ligar aqui e esse cabo aqui não existe e vai ser desconstruído e aqui conecta aqui aí pronto resolvido eu não era wi-fi o sinal agora só que faltava e esse aqui é o que vai dar o sinal então enquanto tiver acima de 500 gramas não posso diminuir isso aqui mais mas acho que não tem necessidade não essas válvulas aqui não parece mas elas ajudaram bastante tá elas ajudaram muito a fazer esse tipo de automação aqui que antigamente era um saco trabalhar com esse tipo de automação agora ficou bem mais interessante e aqui eu continuo apertando os gases para cima ó desligou a válvula cessa na hora e aí a gente não tem aquele desperdício que tinha antes apesar que se eu desconectar aqui tá esse petróleo que tá aqui ó só esse petróleo que tá nesses cantos aqui deve durar mais sei lá cada bolha dessa aqui é acho que é 500 ciclos não peraí falando besteira né cada bolha dessa aqui peraí deixa eu abrir a calculadora para não falar besteira cada bolha dessa tem 10 kg né peraí cadê minha calculadora aqui são 10 né aí é é são os 10 mil gramas certo 10 kg são 10 mil gramas aí dividido por 0,1 vai dar 100 mil né e aí é 100 mil dividido por 600 vai dar 166 ciclos cada cada bolha dessa aqui dividido por 2 né porque cada bolha tá tá indo para 2 aqui dividido por 2 cada bolha de 10 kg dura 83 ciclos né aqui nós temos aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis pelo menos 16 bolhas de 10 kg a gente tem aqui então pegando esses 83 e multiplicando por 16 nós temos 1333 ciclos de drenagem aqui de pressão se eu simplesmente quebrar essa ponte aqui agora a partir de agora se eu quebrar essa ponte agora vai ficar drenando pressão lá durante mil quanto aqui 1333 é muito forte aqui é muito é muito fora da curva puxa aqui e aqui eu vou subir em linha reta certo eu vou fechando lá de cá aqui também opa aqui não mas atenção eu não sei se é uma boa ideia deixar tão alto assim é melhor deixar assim ó pelo menos uns dois de altura aqui ou até mesmo três né porque eu preciso de um espaço para o hidrogênio se movimentar mas tá feito a automação funciona perfeitamente ó ficou abaixo de 500 cessa o gotejamento ficou acima de 500 gotejamento volta e vai sugando o hidrogênio aqui pelo cantinho aqui beleza então aqui tá resolvido o problema vamos lá no petróleo como é que ficou lá no petróleo no petróleo agora tá feito a automação já até desligou então aqui toda vez que ficar abaixo de um quilo porque aí sobra bastante ainda né embaixo eu teria mais 1600 kg pelo menos disponível pode ser também ficar abaixo de um quilo aqui e na verdade eu poderia colocar o máximo também ficar abaixo de 2000 ela continua pingando porque se eu colocar abaixo de 2000 quer dizer que acabou a super pressurização né então já pode voltar de novo a produção de petróleo então acho que tá bom abaixo de 2000 tá tranquilo é só para controlar só que eu acho que eu não dei saída aqui né dei saída para o lado de cá acho que tá certo é porque esse petróleo aqui eu vou continuar gastando ele lá para produção de plástico e tal então esse aqui eu vou manter desse jeito mas por enquanto eu tenho um filtro aqui né então tá beleza tá feita a super pressurização vamos só colocar o bloquinho aqui de volta para não ter problema desse oxigênio tentar se deslocar para cá se fosse gás natural aqui automaticamente ele seria transferido para cá tá porque ele procuraria o ponto mais próximo se um líquido empurrasse ele como aqui o oxigênio não tem outro bloco que oxigênio em volta aí ele fica travado aqui mas se o gás natural subisse ele ia ir para esse bloco aqui porque é gás natural também certo aqui dentro aqui vamos trabalhar com duas bombas né vou deixar ela só construída só mas por enquanto elas não vão puxar nada não estamos precisando mas aqui dentro vai estar super pressurizado e esse gás natural vai ser levado em algum momento lá para base então deixa ele aqui por enquanto e aqui a gente pode ligar aqui sem problema pronto tá isolado toda a produção de petróleo só preciso resfriar essa área aqui e trabalhar nisso agora também nós estamos aqui nesse episódio para ajustar detalhes colocar aqui dois bloquinhos de malha aqui eu posso colocar o resfriador aqui porque isso aqui não tá servindo para nada né isso aqui já foi a época deles já vou tirar tudo isso aqui tem cano passando aqui tira esses cano aqui tira essa saída daqui e aqui eu vou trabalhar com dois bloquinhos um será que eu tenho aço e eu preciso fazer a criação de tenho tenho aço suficiente ainda e isso aqui vem aqui para o encanamento canos de rocha ígnea que entra por aqui faz a volta aqui e daqui é eu não queria que ele a não aqui pode que pode e aqui é o meu retorno uma ponte vai aqui cadê toda aquela fiação que eu trouxe ainda não troquei o lado de cá e o lado de cá é besteira né fazer aqui se eu já tenho o lado de dentro pronto então não tem porquê e eu não colocar aqui um esse fio aqui já não tá servindo mais para o esquecido vulcão ó nove ciclos aqui vai vamos fechar isso aqui com blocos que aguentam essa temperatura que no caso é obsidiana eles ainda tão tirando material quente daqui dessa forma isoladinho construiu uma escada até aqui em cima para eles alcançarem e aqui eles também tem que alcançar então até aqui eles alcançam na verdade até aqui pronto eles conseguem construir tudo que precisa para gente isolar logo esse vulcão então aqui voltando no resfriamento dessa área aqui a Marcelo mas dá para manter uma área dessa sem precisar de um resfriador aquático para para resfriar dá dá para manter mas nossa acabou o chumbo e oi 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 parece que eu gastei chumbo demais na brincadeira hein mas tem mais para escavar né tem outro bioma de petróleo aqui ó ó tem mais chumbo aqui ó a tem bastante disponibilizar já já que esse aqui eu não posso tirar que é bem onde os duplicantes vão descer aqui ó mais chumbo aqui e aqui ó e aproveita já pega também esse esse fóssil aí que eu tinha esquecido que eu tinha fóssil aqui também ó o tanto de fóssil que ainda tem aqui e eu preocupado com o aço da ainda dá para durar um tempinho ainda abre aqui abre aqui abre aqui por enquanto eu não posso tirar esse bloco aqui daqui ele tá mantendo o vácuo aqui dentro só posso tirar esse bloco daqui pode tirar todo esse material quente e tem um alerta amarelo ainda eu esqueci de você vamos lá vamos puxar o resfriamento agora do petróleo uma ponte ali e uma ponte aqui depois eu vou tirar essa área então não tem problema eu vou puxar aqui minha reta mesmo até aqui certo e esse aqui até aqui até aqui na verdade cancelar essas desconstruções e aqui é o seguinte a ponte é para cá e essa outra é para cá e aqui é a mesma coisa é uma ponte de ida e essa aqui é uma ponte de volta precisamos de um sensor aqui térmico de canos que vai ficar nessa posição e aqui eu vou socar petróleo aqui dentro tá nesse aqui socar petróleo não fazer com água poluída não vou deixar lá dentro bem geladinho congeladinho na verdade né só faltou o cabo de automação coisa linda coisa lindíssima a gente só precisa dar espaço agora aqui para os duplicantes construir né dessa forma aqui eu tô isolando todos os pontos de vazamento aí agora nessa altura aqui mais ou menos acho que não vai cair mais nada espero que não tenha nenhum material aqui que vaze temperatura que vaze gás quer dizer é tem umas águas poluídas aqui ainda que pode me atrapalhar então já vou começar a secar já todas essas águas e aí eu vou tirando daqui depois tem água poluída aqui no cantinho vou ter que fazer um bloco aqui só para ela escorregar para o lado ó apesar que de lado assim ela não não evapora e de lado assim ela não solta gás não tem não tem cortou esse tubo aqui mano e tem a fissura de petróleo lá em cima né que tá pingando petróleo lá para baixo ainda preciso lidar com ela também vamos fazer isso agora fazer isso agora é só fazer área de resfriamento aqui pior que eu gastei uma cacetada de de alumínio e eu poderia estar usando ele aqui agora então vai ter que ser vai ter que ser na base do ferro mesmo aqui ó passa resfriando vai subir por aqui aí aqui vai fazer o caminho de volta resfriando vai passar por aqui é o petróleo eu não posso resfriar então vai até aqui o petróleo ele eu quero que ele passe quente eu quero que ele passe quente aqui por baixo ele não vai transferir muita temperatura né porque vai ser um gás com líquido e a ideia é manter esse petróleo mais quente possível mas não quente o suficiente para eu acho que eu vou mudar até eu só vou colocar para resfriar só a área e aonde tá os não sei vamos deixar assim por enquanto eu vou ver que temperatura vai ficar o petróleo a gente vai observar esse esse retorno aí de temperatura e aqui a gente finaliza puxando aqui ó dessa forma então aqui o cano tem que ser adiabático subindo e ele vai encostar aqui vai fazer a volta passar por aqui aqui ele volta adiabático vem por aqui e encosta aqui é isso e aqueles não tá alcançando bom apesar que se eu colocar esse cara aqui aqui para manter a temperatura abaixo de 100 já é o suficiente não precisa também deixar gelado lá eu posso colocar aqui toda vez que a temperatura tiver é acima de voltar de lá acima de 90 graus né já é o suficiente porque a temperatura que sai da da de lá do acho que ela sai 90 95 graus 85 graus acho que sai da daqui no momento tá 117 e o pé a água dentro já tá 80 graus ó a água dentro esse é lugar de dormir do ardua vou ver se eles construíram tudo aqui os encaixes aqui ó aqui e aqui cancela e cancela e botar a ponte aqui que é o retorno é não teria problema não ter colocado o cano radiador aqui eu só vou manter isso aqui numa temperatura vou fazer isso agora tô tô viajando pode ser radiador mesmo aqui dentro só para manter a temperatura é bom que vai girando a temperatura e aí conforme vai saindo do ops é aqui ó conforme vai saindo do esqueci o nome do negócio aqui pô o o gás natural porra conforme o gás natural vai sair ele sai muito quente né o que esquenta esse local é a temperatura que o gás natural sai mas se a gente controlar ele é que é alguma coisa em torno de 300 graus se eu não me engano mas a gente controlar ele aqui dentro uma temperatura abaixo de 100 graus a gente não vai ter problema com essa água que nunca é só isso que eu preciso fazer só preciso trazer o petróleo para cá agora né como é que eu vou fazer isso aqui poderia tirar da refinaria e mandar para cá já vai dar mais mais trabalho depois vou ter que trazer de volta né então eu vou aproveitar esse cano aqui de beleza hein e esse cano entra aqui com uma ponte a gente vai trazer direto direto da fonte ponte 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 e desconecta aqui por enquanto aumentar essa sub aqui eu ainda tenho que lidar com aquela fissura lá em cima será que vai dar tempo nesse episódio já tá tão estourado já o tempo já pronto construiu todo encanamento até a primeira ponte vamos dar uma sub 10 aqui agora para produção desse petróleo aí alguém vai ficar encarregado de vir aqui agora para produzir o petróleo e ele já vai ser encaixado aqui nesse sistema e aqui a gente setor 90 graus mas pode ser menos né pode ser no caso ele resfria 14 graus então se ele voltar com 90 já ligar ele vai baixar isso aqui para 76 né e ele vai baixar para 76 só que não pode voltar acende lá e vamos deixar 95 95 95 estiver acima de 95 pode ligar e já tá chegando já o petróleo já entrou no sistema só que tá saindo de 5 em 5 então vai ter que dar duas voltas né ele sai 5 kg de lá ele sai com 83 graus mais ou 85 né ele sai de lá né caiu no meu sistema de entre aspas resfriamento né porque isso aqui é mais uma manutenção de temperatura né do que um resfriamento já vai entrar no primeiro loop já e aí como ele vai respeitar a prioridade né que vai acontecer na hora que passar aqui pelo resfriador aquático lá já vai subir de novo e agora sim entrou as bolhas de 10 kg ó e quando chegar na próxima virada de 10 kg que vai acontecer vai parar de entrar petróleo por causa da prioridade vamos só aguardar fazer o giro total enquanto isso vamos verificar aqui embaixo que eu abri aqui mas eles não construíram ainda eu quero que essa bomba aqui que ela drene tudo tá aqui embaixo deixa eu já ligar ela aqui ó e por enquanto vamos deixar ela pingar aqui ela não tem como ela inundar essa área inteira impossível porque não tem líquido para isso ali do outro lado e trazer um fio para ela por aqui ó beleza tenho 30 toneladas de volta de chumbo tivesse já deu a volta já deu a volta começou a parar aqui o sistema todo e aí que que eu faço agora eu dou um players aqui e conecto aqui de volta e isso aqui conectei certo sim conectei certo e isso aqui volta a ser sub 9 né duplicante descansar não precisa mais ficar trabalhando aí para sempre 92 toneladas de plástico deixa produzir mais um pouco certo com isso ai caramba ainda não tinha zerado não ainda bem ó porque nossa vai dar quase certinho olha isso que cagada não não é possível que eu consegui fazer isso não é possível olha isso ficou uma bolinha de nada ela tá diminuindo aqui porque que ela tá diminuindo 8.7 agora parou totalmente foi muita cagada isso aqui foi muita cagada mesmo eu consegui cortar lá dá o pires lá para exatamente na quantidade que quer dizer errei por 20 kg né porque ficou uma bolha de 10 aqui e uma de 18 aqui ó muita cagada e aqui agora é só desconstruir aqui não vai mais usar para nada não ficar atrapalhando visualmente aí quando eu puxar a visão de canos pronto ah tá mas faltou puxar o cabo de alta tensão aqui né falei que ia puxar e não puxei aqui ó tudo que tá ligado aqui pode ser ligado no cabo de alta tensão essas duas portas nem precisam de eletricidade então posso conectar aqui aí eu puxo esse fio até lá e aqui eu consigo conectar tudo ó conecta aqui conecta aonde mais tudo isso aqui ó tudo isso aqui sem problema e por enquanto se eu só dar um piso aqui e para parar com esse aí pronto vixi maria deu o overload aqui porque eu conectei uma ponta ah deu pires no lugar errado é aqui ó aí agora sim e aí eu conecto esse cabo aqui e desconecto aqui pronto agora sim e isso aqui também desconecta daqui né marcelo porra pronto agora a gente tem cabo de alta tensão ligando todo o maquinário pesado só que vai ficar vermelho enquanto eles não construir esses cabos aqui em cima com a subir 10 aqui ó para construir rápido esses cabos para parar com esse problema ela já tá quebrando já opa pera aí que deu uma coisa errada não era para tá bombeando petróleo não esqueci de dar o piso aqui aí pronto esse petróleo vai descer tá em algum momento ele vai realmente descer porque ele vai subir trocando temperatura com a cascata aí começa a bombear essa água daqui para a gente não tem problema e ela vai vir para cá ótimo um entrou oxigênio ai 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 constrói isso aqui rápido 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 preciso isolar nossa entrou oxigênio poluído aqui beleza aqui ficou no vácuo vácuo mas tem pouco ainda acho que não vai ser um problema só não pode transferir a temperatura desse magma aqui ó a ficou no vácuo aqui em cima beleza menos mal ufa e estão sem acesso essa putz estão sem acesso nossa eu ainda olhei aquela hora eu botei para escavar e eu eu não lembro de ter escavado eu lembro de ter deixado esse aqui disponível mas eu não vi se eu se eu abrir esse aqui eu ia realmente abrir essa área mas eu esperar mais um pouco né só lá isso aqui vai ficar mais rápido possível e continuar subindo essa pressurização aqui aí pronto agora vai tem problema ficar gás aqui dentro tem mas não vai ser ó nossa acabou o mundo porque esse bloco aqui ele aguenta né ele aguenta essa temperatura e esse aqui é para segurar pressão né não é para ficar no vácuo ficar no vácuo ajuda mas a real intenção dele aqui é só o e esse bloco aqui é esse aqui né na verdade né não não sei porque que é o strike por esse bloco nada a ver quase a caquinha no finalzinho e rapaz ó agora que eu vi ó como é que tá as cutia tem quantas aqui dentro tá de boa tem 84 cutia aqui já dá para a gente brincar né com essa quantidade cutia já dá para fazer alguma coisa já talvez no próximo episódio não sei vamos ver né gente precisa terminar esses ajustes aí da base aí volta para parar de ficar pingando esse monte de líquido na parte inferior aqui que a gente vai começar a secar isso e aqui essa bomba aqui vai fazer o serviço dela né deixa ela rodando aí até ela terminar né precisa ainda drenar também todo o gás daqui ó só colocar várias bombas para tirar esse gás daqui inclusive para acelerar esse processo seria legal eu fazer algumas tubulações já lá até lá em cima né puxar tipo assim ó duas bombas aqui que seria até aqui mais ou menos para ir acelerando o vácuo né e aí aqui eu colocaria mais duas bombas tipo nessa altura aqui ó né para acelerar esse vácuo mais rápido possível e aí essa próxima já ficaria mais ou menos acho que aqui ó e já tá bom e aí o próximo já ficaria aqui de duas em duas bomba opa aqui não dá que a gente teve problema aqui acho que essas três aqui já é um bom começo essas três já é um bom começo e aí a gente vai fazer o mais rápido possível dessa forma e prontinho beleza galera deu para adiantar várias coisas né precisava começar a fazer esses pequenos ajustes por aí tem muita coisa para ser feita na base ainda a gente entra aqui no estágio né do jogo que as coisas realmente são demoradas né então não adianta eu perdendo aqui água poluída aqui mas por enquanto eu vou deixar perder não tem problema não que eu não quero mais que pingue lá para baixo fechou e dessas bombas aqui trabalhar finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou oi 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 oi